Aí, agora sem a cinta, ó. Tá vendo aí, pessoal? Esse é o resumo aí, ó. Olha os pés de ferro, a carreta de ferro, o sualho de ferro, sem nenhuma proteção, ó. Aí o cidadão entra na sua frente, ó. Um troço desse tomba, aí arranca a cabine do caminhão, você mete o pé no freio bruscamente. Mas é isso aí, galera. Um abraço e que Deus abençoe.